Iguaçuano com amor batindo o peito Quero avançar com Bornier, o meu prefeito Iguaçuano com amor batindo o peito Quero avançar com Bornier, o meu prefeito É homem sério, trabalhador Compromisso e respeito Sua palavra tem valor Nessa levada nosso povo envalou A mudança continua nessa onda criou Iguaçuano com amor batindo o peito Quero avançar com Bornier, o meu prefeito Iguaçuano com amor batindo o peito Quero avançar com Bornier, o meu prefeito Quero que, quero que, quero que Depois de muito economizar, Oswaldo conseguiu comprar um terreninho E construiu a sua própria casa em Comendador Soares O bairro tinha tudo bem Pelo menos era isso que a família do Oswaldo pensava Até a caçulinha Bia adoecer Era tarde da noite e Bia acordou chorando Ao perceber que a filha estava ardendo em febre Joana foi correndo chamar Oswaldo A família não tinha plano de saúde E descobriram naquele momento Que não existia nenhum lugar próximo para levar a Bia Quando Bornier retornou à prefeitura A saúde era o grande problema de Iguaçu Na falta de hospitais e postos de saúde A população tinha que recorrer às cidades vizinhas Para conseguir atendimento Era um sufoco Para solucionar essa situação terrível Bornier construiu 35 clínicas da família Sendo que 5 delas funcionam 24 horas por dia Com capacidade para atender 15 mil pacientes por mês As novas clínicas oferecem às famílias Como a do Oswaldo Raio-X Eletrocardiograma E laboratório para exames clínicos e ambulatoriais Além disso Atendimentos cardiológicos Dermatológicos Dermatológicos E pediátricos Bornier Sempre mudando para melhor A vida das pessoas A clínica da família fez muita diferença na minha vida Porque quando meu filho nasceu Eu tinha muito problema Em relação de levar ele ao médico A clínica da família não existia Aí tudo era mais difícil para mim Meu filho passava mal Eu tinha que levar ele para algum lugar Então eu tinha que cuidar dele dentro de casa mesmo Eu tinha que pedir ajuda aos vizinhos Se eu ficava incômodo para mim Porque eu não tinha carro Aí tinha que pedir um vizinho para poder estar levando A minha filha também Então eu tinha que ter esse cuidado Para cuidar Era muito sacrifício mesmo Agora com a clínica da família aqui no nosso bairro Ficou tudo muito mais fácil Com essa coisa da clínica da família aqui perto da gente Está tudo mais fácil Muito mais cômodo para mim E aqui na clínica da família Perto da minha casa Do que ter que ir para outro bairro Agora eu acho que mudou a vida de praticamente todas as mães daqui do bairro Mudou Porque a clínica da família veio para fazer a diferença no nosso bairro Gente, é muito agradecido a ele A gente confia muito no Bornier Bornier Sempre mudando para melhor a vida das pessoas Através do programa Nova Saúde Iguaçu Nós criamos as clínicas da família São 35 implementadas nos últimos 3 anos E 5 delas funcionam 24 horas por dia Como esta aqui em Vila de Cava Bem distante do centro da nossa cidade Isso faz com que a gente consiga organizar todo o sistema de saúde da nossa cidade E cuidar melhor das pessoas As pessoas que mais precisam Tomara que você nunca precise de uma urgência médica Mas se precisar Pode contar com as clínicas da família do nosso município A mudança já começou Agora vai avançar mais Bornier 15 Prefeito Boa 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 Boa